Fala, meus amores! No vídeo de hoje, você pode ganhar todos os meses dividendos em dólar. É isso que eu falei, dólar. Que coisa maravilhosa, né, Renan? Eu já presto atenção em dobro. Então, já presto atenção em dobro e hoje eu vim falar tudo. Como que será que você pode ganhar dividendos todos os meses em dólar? Eu vou falar tudo aqui nesse vídeo pra você. Mas antes, meu amor, se você gosta de mim, dá o seu like, tá certo? Dá o seu like porque você ajuda muito o meu canal e como forma de agradecimento, não custa nada, ok? Vai aí, dá o seu like, já vem aqui e se inscreve no canal. Não é só vir aqui assistir um vídeo, tá certo? Veja todos os vídeos que a gente colocou e os próximos. Ativa aqui o sininho pra ter notificações dos próximos vídeos. Agora, vamos lá. Como é que eu ganho, Carol, esses dividendos em dólar todos os meses? Eu vim falar pra vocês sobre os REITs. Os REITs são uma espécie de fundos imobiliários, só que você investe lá nos Estados Unidos. E detalhe, tem milhares de REITs excelentes e você ainda investe e ganha dividendos mensal. É isso mesmo, mensal no seu bolso em dólar, ok? A gente tem vários tipos de REITs. E você aí, já investe? Tem muita gente que começa a investir pelos REITs, ETFs, ações americanas, enfim. E eu vou te contar um segredo, não precisa ter um baita dinheiro. Eu vou fazer uma compra com você de um desses REITs, fica até o final do vídeo, na prática, através da Nomad, ok? Então, fica aí, mas antes eu vim comentar. Mas, sem enrolação, vamos ao nosso primeiro REIT que eu trouxe hoje, que é o REITs Income, que o código na bolsa é OU. Detalhe, esse REIT investe em empresas, 83% de empresas que estão ligadas ao setor varejo. E que nos Estados Unidos a gente sabe que o varejo é gigantesco. Paga dividendos desde 1969. A gente considera aí que é um fundo resiliente, é um fundo que supera crises. É um fundo que a gente chama de aristocrático, aristocratics, dividendos. Por quê? Enfrentou crises, enfrentou desafios, mas vai lá e paga dividendos mensais. E tem mais um detalhe, pessoal. Os REITs são obrigados a distribuir 90% do lucro deles com você aí, investidor. Agora, coloca na tela para a gente saber quem são os inquilinos. São seguros? São bons? Renan, põe aí na tela, vamos dar uma olhadinha. Olha lá o que a gente vê. Tem Starbucks, tem Walmart, Warrens, tem muitos outros grandes nomes. E olha esse outro print. O que a gente pode ver aqui? O retorno anual, a taxa de crescimento anual. Olha lá quantos dividendos mensais consecutivos foram declarados. E o aumento trimestral consecutivo. Olha só, volta para mim. A gente quer saber o seguinte. Tem bons inquilinos? Tem. São gigantes? São. Porque nos Estados Unidos tem empresas gigantes. Quando você investe lá, não é que você está investindo em um supermercado de inglês, não. De esquina. Tem milhares de ativos. Tem vários ativos bons. É um supermercado gigantesco. E agora eu quero saber diversificação. Igual aqui no Brasil, eu quero saber lá. Bota esse print na tela, por favor. Olha só o que a gente vê ali de diversificação. A gente tem bastante parte industrial. A gente tem uma parte aqui de aluguéis. E outras partes, mas a gente vê que a maioria é de aluguel. Tá certo, gente? E a gente vê as sete principais regiões. Olha lá. Texas, Califórnia, Flórida, Geórgia. Então, quer dizer, ele é bem diversificado e tem imóveis diversificados. Tá, gente? Então, olha só. Tem top 20 clientes. Tem bons inclininhos. Diversificação geográfica. E diversificação também de setor. Ou seja, pra mim, é um bom REIT. Agora, Carol, eu vou investir. Cuidado, calma. Estuda. A gente traz aqui completo. Veja em outros lugares. Pra que você invista com segurança. Não é recomendação de compra. Tá legal, meu amor? Agora, olha esse próximo print que a gente trouxe. Rê, põe aí pra mim. Olha lá o que a gente vê. A gente vê a ocupação de carteira dele, que conforme o descrito, nunca ficou abaixo de 96%. Olha lá. E também tem uma notícia que a gente trouxe. Olha lá. Realt income, um REIT que paga dividendos mensais, ininterruptos, desde 1969. Volta pra mim. Quer dizer, paga dividendos, vem pagando mais dividendos. Eu até vi aqui, ó. Aumentou seus dividendos a cada ano, desde a abertura de capital, em 1994. Ou seja, como eu falei, é considerado aí um aristocrata de dividendos. E olha só, aumentou os dividendos a cada ano. Tá, gente? Coisa boa, desde a abertura de capital em 1994. E é por isso que a gente fala, como ele paga dividendos há bastante tempo, a gente chama aí de aristocrata de dividendos. E paga, né? Vai aumentando o pagamento de dividendos. Ou seja, não deixa de pagar e ele aumenta o pagamento de dividendos. Agora, vamos dar uma olhadinha nos indicadores? Eu quero saber mais. Coloca pra mim esse print. Vamos dar uma olhadinha aqui com o investidor 10? Olha lá. A cotação hoje, tá, gente? Uma cota desse fundo, você vai pagar 66 dólares e 41 cents. Que dá 346 reais, aproximadamente. 63 centavos. Teve uma valorização nos últimos 12 meses de 2,58%. Um PL de 108,19. Você demoraria aproximadamente 108 anos pra retornar o seu dinheiro investido. PVP em 1,50. E o dividend yield entregou em dólar, tá, gente? 4,49% aí nos últimos 12 meses. Agora, vamos ao nosso segundo REIT, que é ele. É o Ventas. Código na bolsa VTR. Ventas, que é uma empresa do SP500. Olha só onde investe. É um REIT líder, ok? Investe em portfólio nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, tá, gente? Consiste em comunidades residenciais. Tá legal? E olha só, um setor muito bom lá, que a gente ouve muito nos Estados Unidos, para idosos. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Prédios de consultores, consultórios médicos, ciências da vida, centros de pesquisa. Algo muito importante direcionado aí pra saúde. E inovação, sistema de saúde e instalações. Investe aí em imóveis residenciais. E nessa questão toda de saúde, idosos, é um REIT. Na minha opinião, tá num setor estável, importante, num setor de crescimento. Agora, olha lá, coloca na tela pra gente, por favor. O portfólio, olha lá, inclui mais de 40 propriedades no Canadá e no Reino Unido. Tá buscando oportunidade de investimento em países também com sistema de saúde maduro, que operam também como Estados Unidos. Agora, vamos dar uma olhada nessa notícia que saiu? Olha lá. Ventas é eleito o melhor cidadão corporativo de 2022 pela 3BL Media. O que isso significa? Tá, gente? Volta pra mim. Foi considerada as 100 melhores empresas cidadãs pelo terceiro ano consecutivo pela 3BL, que é uma fonte muito importante. Vamos dar uma olhadinha nessa próxima notícia? Olha só o que a gente vê. Ventas, Coen, 53º lugar no geral, em terceiro no setor imobiliário e em primeiro entre os REITs de saúde. Volta pra cá. Gente, o REIT que investe em saúde. É isso que você tem que ter na sua mente, em residência, em parte residencial, para foco saúde. Foco em instalações, pesquisas, idosos e algo que é muito importante. E tem mais um detalhe que é super importante. Segue a política ISD. A gente vem falando muito sobre isso, a questão de governança, a questão de transparência nas informações. E esse DIC é o futuro, tá, gente? As empresas vão ter que se preocupar muito com isso. Agora, vamos dar uma olhadinha nos indicadores desse REIT. Olha lá o que a gente vê aqui no Investidor 10, tá? O código VTR. Tá aqui a cotação. Uma cota 50 dólares e 53 centos, que dá 263 reais e 77. Tá aí, ó. Caiu a valorização, 2,06%. PVP em 2,01%. E dividend yield pagou também, 3,43%. Volta pra mim, que pagou em dólar. Ok, pessoal? É em dólar. Agora você vai me perguntar, Carol, mas como é que eu faço pra investir no exterior? Como é que eu faço pra começar? É impossível? Carol, como é que eu faço pra investir em REITs? Ganhar dividendos em dólar? E eu vou te falar que não. Hoje você pode, meu amor, abrir uma conta americana. Eu uso a Nomad, ok? Taxa zero. Zero mesmo de corretagem pra você investir lá fora. Você pode investir a partir de um dólar. Tá legal? E tem mais um detalhe. Tem um cupom. O cupom Riqueza eu vou deixar aqui. Abre a tua conta gratuitamente. Usa esse cupom Riqueza. Tá aqui na descrição. Com esse cupom você pode ganhar até 20 dólares de cashback. Ok? Atendimento tranquilo. Plataforma em português pra facilitar a tua vida. Você pode, né, ter uma conta lá. Você pode guardar dólares, comprar, guardar. Então, Nomad vou deixar aqui. É por onde eu invisto e confio, tá? A gente procura uma corretora segura. Tá aqui na descrição do vídeo. Já abre a sua conta gratuitamente. E agora nós vamos para o nosso terceiro REIT, que é ele. É o EPR. Olha só. Esse REIT, pessoal. É um REIT de crescimento. E ele investe em dois setores. Dois setores que é bem falado. São bem comentados. E são diferentes. Olha só. Ele investe em locais de entretenimento, tá certo? Performance e recriação com teatro, parque temático e cassino. E uma outra parte é em educação. Tá legal? Olha lá. Especificamente em escolas particulares e centros de educação infantil. Ou seja, pega a parte de entretenimento, cinema, que é algo, né, teatro. E também a parte de educação infantil, né, e escolas particulares, que é algo que dá dinheiro aí nos Estados Unidos. Olha só. É um REIT, pessoal. Eu até anotei aqui pra você saber. Ele é um REIT que investe em vários, né, setores de entretenimento. Olha lá. Diversas atrações como cinema, teatro, campo de golfe, campo de esqui. Gente, esqui. É algo que não dá dinheiro por uns meses aí do ano. Mas quando dá, Renan, é aqueles esquis caros. Bicho, caro viajar. Você já viu o esquiar? Eu só põe foto. É caro, viu? Os equipamentos, caro. E ainda vale foto e o Felipe que gasta mais ainda. Ele vai dar mais dinheiro ainda. E tem o teleférico. Tem um monte de coisa. Eu mesmo não sei esquiar. Você sabe esquiar? Nunca fiz. Eu também nunca fiz. Mas se quiserem me convidar lá pra neve, eu não tô indo. Não, você convida a Carol e eu junto. E o Renan, é lógico pra fazer foto. Não, é o pacote. Você vai um, tem que ir no outro. E EPR, que é um REIT que paga dividendos mensais. Agora, vamos dar uma olhadinha nessa notícia. Olha só. Tem 6,6 bilhões de dólares aí investido. Tá em mais de 356 localizações. Mais de 200 inquilinos em 44 estados. E Canadá. E agora, vamos dar uma olhadinha também nos indicadores. Olha só. A gente vê aí, né? A cota, 43,11 cents, que dá 225 reais. E 3 centavos. Teve uma queda também de 2,88%. PL em 19,59. O PVP tá em 1,18. Também pagou. Olha lá. Um dividend yield alto de 8,02%. Volta pra mim. 8,02% em dividendos em dólar. Tá legal? Aí você vai falar. Nossa, Carol, mas a cota dele, por exemplo, tá a 43 dólares. Eu só posso investir com isso? Não, meu amor. Por quê? O mercado americano te permite investir em frações. Você pode investir a partir de 5 dólares. Não se preocupe. Tá certo? E, antes de mais nada, meu amor, eu vou falar pra você do nosso workshop. Atenção em mim, dia 7, 8, 9 de março. Eu e André Dias preparamos um conteúdo grande pra você que quer começar, inclusive, a investir no exterior ou saber mais de investimentos no exterior. Vamos deixar aqui. Renanzinho, tu tá aqui. Já vem o link. Entra. Tem um grupo de WhatsApp. Você vai entender tudo, tudo, dia 7, 8, 9 de março, gratuitamente, online, às 8 horas da noite. Eu tô te esperando lá. Tá certo? Então, tá aqui. Agora nós vamos comprar um RIC na prática. Mostrar pra vocês, na prática, como é que eu uso a NOMAD. Lembrando, gratuitamente, você abre a conta. Sem burocracia, a taxa é zero mesmo, tá? Não tem taxa de manutenção da conta. Tá aqui na descrição. Usou o cupom Riqueza? Riqueza, usa esse cupom. Você pode ganhar até 20 dólares de cashback. Aí, mas tem que fazer a primeira remessa em até 15 dias. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Entrei na NOMAD, tá certo? Você pode fazer o seu cadastro. No caso, eu vou entrar aqui. Eu entrei aqui no aplicativo da NOMAD e vou dar uma olhada em investimentos, tá bom? Vamos colocar aqui no RIT, tá certo? Vamos supor que eu quisesse comprar uma fração, uma cota aí do ou que nós falamos. Você clicaria aqui, tá certo? É super tranquilo. A gente vê até aqui a cotação e apertaria em comprar, certo? Comprou ali, volta pra mim. Você viu como não é impossível. Mas você pode começar com pouco, meu amor. Tem que dolarizar. Protege o seu patrimônio. É agora. É todo mês constante e tem que investir nas gigantescas lá fora. Hoje nós falamos dos REITs, mas tem ações. Quem não quer ser sós do Google, Microsoft, Coca-Cola? Para pra pensar nisso. Empresas gigantescas. Milhares de ativos aí pra você começar. Tá legal? Espero que eu tenha te ajudado. Eu sempre falo, vou ao Brasil, mas vou também lá no exterior. Um beijo de luz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.